Então, parei, mas é o tipo de paciente que sempre chamam, chamavam, chamarão vocês para ver, né? Que é o paciente que faz uma febre e está lá meio confuso. Exatamente para você poder fazer um diagnóstico de um herpes. Deixa eu ver, um paciente de que idade aqui? 30 anos de idade, febre, convulsões, se nenhum outro histórico médico. Ele podia estar com febre, só é confuso, tá? O que é que tem esse paciente, pessoal? Qual que é a pergunta que a gente faz? A pergunta que não pode calar. Está usando midazolam, lorazepam e fosfenitoína na época, no momento que fez. O que é que tem esse paciente? Talento difuso, sim ou não? Sim, talento difuso. Mas tem algo mais que chama atenção aí, hein? Além de lento. Tem uma simetria aí? O que é que vocês acham? Olha, esse paciente aqui, depois foi feito a avaliação laboratorial dele, e depois se viu que ele tinha um herpes zoster. Mas você, olha só, você tem pledes aqui, ó. Você tem pledes. É periódico? É a pergunta que a gente sempre tem que fazer, ó. Você bate o olho? Você fala, peraí, não, parece, está meio bagunçado aqui, mas aqui, ó, aqui, 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 deu uma suprima, está bem suprimido o traçado. Tem, olha só, aqui, 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 tem, aqui, tá, ah, é um pledes. Olha aí, é um pledes plus ou um pledes proper? Tem os pdrs lá, junto com o pledes? Não tem. Pledes proper, né? É irregular, né? Tipo um, olha só. Aqui, ó, deu uma suprimida. O que é isso aqui, né? Um betazinho aqui, ó. Não sei o que é isso aqui. Então, é um traçado que você fala, está extremamente suprimido esse traçado. Você tem descargas periódicas, né? Lateralizadas aqui, uma periodicidade bem irregular. Elas são complexas, né? Elas são polifásicas. Ó, tem um monte de fase. Não é uma fase só. Elas, de repente, desaparecem. Parece que não é periódico mais, está vendo? Daqui a pouco volta de novo a periodicidade. Você vai dizer... Tem uma atividade lenta também, anterior, né? Parece que tem uma atividade lenta. Tem, sim. Ó, tem uma atividade mais lenta, anterior, aqui. Atividade delta, mais lenta. O que mais que a gente vê aqui, pessoal? Está lentificado. É, na verdade, que o hemisfério direito está todo lento, né? E o hemisfério esquerdo está todo suprimido. Ritmo de fundo, assim, lentificado. Então, o que a gente colocaria, né? Um eletro muito anormal. Encefalopatia grave a esclarecer. Presença de... Olha só, descargas periódicas, entre elas, muitas vezes, supressão dos ritmos cerebrais mesmo. Supressão total dos ritmos cerebrais. Vai a menos de 5 microvolts de amplitude, aqui, ó. Entre uma descarga e outra. Você chama isso aqui, olha. Quando você tem muita supressão, assim... Quando você tem muita supressão, mas some, assim, vai ficar ISO, praticamente ISO, aqui. Você fala, um registro grave é um traçado descontínuo, ó. Traçado descontínuo, grave, ó. Uma supressão enorme aqui. É um traçado descontínuo, esse aqui. Olha só, a supressão que vem aqui. Olha, eu tenho comigo, né? Olha o que apareceu aqui, né? Esse artefato aqui. Então, eu tenho comigo que isso aqui deve ser artefato também. Essa ondinha rápida aqui não está me preocupando muito, não. Agora, olha só. 30 anos, febre, rebaixamento de consciência, convulsão. Conclusão ou comentário, se você, né? Embora esses traçados graves sejam inespecíficos, traçados encefalopáticos, né? Sejam inespecíficos. Presença da febre associada com complexos periódicos curtos, padrão PLEDs, né? Unilaterais, altamente sugestivo de quadro infeccioso por herpes, acometendo um lobo temporal direito. Altamente sugestivo. E é um padrão, né? Que vocês estão vendo que, ó, não muda, né? Não tem reatividade, não. Não melhora, não. Ah, daqui a pouco melhora. Não, não melhora nada, ó. Péssimo. O laudo tá aqui. Esse aqui tem laudo. Todos tem laudo, né? Um ou outro. Não é um só que não tem, se não me engano. É um só. Certo? Então, esse aqui, pessoal, bata o olho aqui, não esqueça mais. Isso aqui é o padrão do herpes, hein? Esse aqui é um traçado de paciente. Olha aqui, ó. É isso aqui que é o paciente com herpes, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Isso aqui é de livro. Esse aqui é de livro. Vou baixar até o elétron aqui, vamos ver? Vamos? Baixa a amplitude. Não vai. Isso. Vamos lá.